Os nossos batimentos são iguais. Goiânia, os nossos batimentos são iguais. É como se fosse um registro de batimento cardíaco, ou se alguém preferir também um gráfico da Bolsa de Valores. E aí tem toda uma significância que para mim, pictoricamente, tem um traço azul em cima, que significa os nossos morros. Quando ele muda de posição, vem para baixo, é uma referência aos nossos rios. Então, esse batimento, eu participei dele ativamente, do crescimento da cidade, dessa organicidade da cidade, dessa expansão urbana.